Música Nesta quinta-feira, dia 1º de outubro, a partir das 10 da manhã, a Câmara realiza a sessão plenária ordinária no Plenário Coronel Valença. Em pauta, sete projetos de lei. Em segunda discussão e votação, quatro projetos. Veja agora mais detalhes. Projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que institui o Serviço de Acolhimento Provisório de Crianças e Adolescentes, denominado Serviço Municipal de Acolhimento Familiar. Já o segundo projeto trata sobre a divulgação da advergência. Se beber, não dirija, em cardápios e panfletos de propaganda de bares e restaurantes. A autora desse projeto é a vereadora Deile Silva. Já o terceiro projeto dispõe sobre a divulgação da relação e do estoque de medicamentos distribuídos gratuitamente pelo SUS, sob responsabilidade do município de Santa Maria. A autora desse projeto também é a vereadora Deile Silva. Já o quarto projeto inclui no calendário oficial do município de Santa Maria, a Semana Municipal do Agente Comunitário de Saúde. Esse projeto, essa proposição, tem autoria conjunta dos vereadores Deile Silva e Daniel Diniz. Os últimos três projetos entram em primeira discussão nessa sessão e deverão ser votados pelos parlamentares na sessão seguinte, que está marcada para o dia 6 de outubro. Veja agora mais detalhes dessas proposições. Projeto de lei que denomina de Rua São Jorge uma via localizada na Vila Alto da Boa Vista, no bairro Nova Santa Marta. Essa proposição é de autoria do vereador Daniel Diniz. O segundo projeto dispõe e institui no calendário oficial de Santa Maria, a Semana Municipal do Lixo Zero. A autoria desse projeto é do vereador Marion Mortari. O último projeto que será discutido pelos parlamentares, inclui no calendário oficial do município de Santa Maria, o evento Feira da Avenida Roraima. A autoria desse projeto é conjunta dos vereadores Deile Silva e Daniel Diniz. Essas e outras discussões você confere ao vivo a partir das 10 da manhã, aqui no canal 18.2 da TV Aberta e também no nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara Santa Maria. TV Câmara, a tela da C";